Olá pessoas, eu sou a Raul E você é criador ou não? Você é uma subdirector? Então galera, no vídeo que assistimos hoje A gente meio que se embolou de código de assistido Quando a gente não assistiu, então a gente clicou aqui Esse e a gente não assistiu, então a gente vai assistir E com o vídeo de hoje, minha chachatinha de mel Então meus dois centímetros Dragon Ball Tornestino Aqui tá Aqui tá o número 4 Mas a gente assistiu o Will 2, mas é tudo misturado Numeração, mas esse a gente não assistiu, a gente botou o comecinho Não assistiu esse não, então vamos Vamos lá minha linguinha de cachorro 1, 2, 3 e Gol É muito legal Eita Jotinha, parei Vamos cantar agora o perguntado Vamos cantar agora o coco perguntado E como é esse coco perguntado? É a tua mãe debaixo do viado Agora Jotinha é o seguinte, eu vou fazer as perguntas e você vai me responder Já pode começar a fazer que eu tô preparada A pergunta é o seguinte, tudo que eu disser você diz Eu tava comendo ela Quem vai comer sou eu ou é você? Não, quem vai comer é você Eu vou botar a comida pra você comer Se você eu disser assim Viu uma manga madura? Eu disse que eu tava comendo ela Perfeitamente Eu já aprendi E se você cantar bem certinho, vai ganhar dinheiro Você gosta de dinheiro muito ou dinheiro pouco? Eu só gosto de dinheiro muito Então vai assaltar o banco do Brasil que eu tenho pouco Você vai ganhar uma milha O que diabo é uma milha? É a tua mãe sem calça empurrando a minha brasil Não, pode começar Vamos sentar no centro Eu tava comendo ela 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 Eu vi uma manga madura Eu tava chupando ela Chupando não Eu tava comendo ela Olha se a manga é minha, eu chupa, eu como Eu tato Eu disse eu tava comendo ela Ontem eu tenho a segunda chance? É pra comer Já pode começar Eu tava comendo ela, eu tava comendo ela Eu tava comendo ela, eu tava comendo ela Eu vi uma manga madura, eu tava comendo ela Depois de uma banana, eu deixei pra tua irmã Assim não, a banana não quer nada Eu disse, eu tava comendo ela Pois tá bom, agora eu vou, mas tira esse negócio da banana Eu vou tirar a banana Eu vi uma manga madura, eu tava comendo ela Depois eu vi uma rádio, eu tava comendo ela Mas eu vi uma batata, eu tava comendo ela Eu vi uma rapadura, eu tava comendo ela Depois eu vi uma muquinha, eu vi uma galinha assada Eu tava comendo ela, eu vi a tua mãe deitada Eu tava comendo ela, ai não rapaz, ai não O filho que faz esse problema é um condenado. Você veio de putarinho, vamos cantar no céu. Agora é o seguinte, você tem direito de resposta, eu já tenho direito de mostrar. Eu tenho direito de perguntar também? É verdade. Vamos cantar nós dois diferente. Agora vamos cantar, sabe o quê? O quê? Vamos cantar uma lambada. O que é uma lambada? A tua prima de perna arreganhada. Não quer desse jeito não? Vamos cantar assim. Tudo quanto eu perguntar, você vai dizer, é mais de cem, é mais de cem. É mais de cem, é mais de cem. Se eu disser, quantas mulheres você tem? Você vai dizer, é mais de cem, é mais de cem. É mais de cem, é mais de cem. Tá bom? Já viajou pra Brasília, é mais de cem, é mais de cem. O povo da tua família, é mais de cem, é mais de cem. Já tomou bandia, é mais de cem, é mais de cem. A tua mãe tem quantos machos? É mais de cem, é mais de cem, é mais de cem. O cara que vem com a mãe dele tem mais de cem machos, é mais de cem. Peraí, agora é o seguinte, você vai cantar comigo agora. Peraí, eu já tô ganhando de um a zero. Você esculambou a minha mãe, agora eu vou dar valor à sua mulher. Você vai dar valor à minha mulher? Se eu disser assim, sua mulher jogou no bicho, que a tua mulher gosta de jogar. Gosta de todo tipo de jogo. A sua mulher jogadora. Sim, senhor. Então se eu disser, a sua mulher jogou no bicho. Eu digo o quê? Ganhou no bicho. Eu digo, ela ganhou no bicho. Ela ganhou no bicho. Tá bom demais, já bota. Sua mulher jogou no bicho. Ela ganhou no bicho. Sua mulher jogou no bicho. Ela ganhou no bicho. Sua mulher jogou no bicho. Ela ganhou no bicho. A sua mulher jogava toda hora, todo dia, que ela era viciada de jogar. Tinha mania, que ela sonhava de noite e me dava o bicho. Aí não, aí é sacanagem. Não é muito sacanagem, eu falava... Ah, acabou assim do nada. É isso? Acabou, por isso que eu tô falando, é meio confuso, né? A gente não sabe qual que eu ia assistir, cara. Mas, engraçado. Cara, eu acho que pra mim o mais engraçado foi o primeiro. Acho que foi o primeiro que a gente assistiu. Aquilo tudo ali era novo, a gente foi muito mais engraçado pra gente. A gente riu muito mais. Mas continua sendo engraçado, até pelo fato do sotaque nos destinos, cara. O sotaque nos destinos passa uma coisa muito engraçada, muito legal, cara. A gente é engraçado com natureza, se eu é engraçado com natureza. Aí me estuda isso, meu amor. Nossa, a gente tá ficando triste, mas me enganado. Caraca, muito bom. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado assim como nós gostamos. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou muito, muito, compartilhe nas suas redes sociais. E se você foi com nossos lindos e maravilhosos, carinhos, se inscreva no canal. É isso aí, galera. Um abraço. Beijinho. E valeu.